Por favor, como controla o pulgão na rúcula? Ó, pulgão na rúcula. O pulgão é um inseto sugador. Primeira coisa, será que essa rúcula é no solo, é na água? Provavelmente no solo porque é orgânico, né? Hidroponia não seria. Mas você tem que estar atento aí se não está faltando água para essa rúcula, que aí o pulgão vai atacar mais, então corrigir a irrigação. Observar, se você não usou aí, por exemplo, muito esterco, muita torta de mamona, muita farinha de sangue, algum material rico em nitrogênio que vai fazer com que ela fique com aminoácido livre na folha e aí é a teoria da atrofobiose e o pulgão vem e ataca. E feito isso, você pode já de imediato aí fazer uma aplicação de extrato de pimenta com alho, juntamente com detergente, nitro e óleo, que a gente explica bem esse mecanismo que é a atrofobiose, de como fazer dentro do nosso curso e pulverizar, principalmente aí no caso do pulgão, você pode estar fazendo isso de manhã ou no final da tarde, que sem dúvida você vai controlar esse pulgão na sua rúcula. Beleza? Olá, amigos da Ime Grower! Hoje eu estou aqui para fazer um convite para vocês e uma pergunta antes desse convite. Vocês já tiveram problemas aí com pragas e doenças? Você que começou a cultivar a sua horta de forma orgânica e logo que você voltou, todos os insetos tinham comido essas hortaliças, você perdeu, a sua planta morreu, você teve prejuízo? Então eu convido vocês a conhecer o curso de controle orgânico de pragas e doenças da Ime Grower. Meu nome é Tiago Tadeu Campos, eu sou engenheiro agrônomo e consultor da Ime Grower. Já tenho mais de 12 anos de experiência com o controle orgânico de pragas e doenças e posso dizer uma coisa para vocês, com certeza vai haver o ataque de pragas e doenças nas suas hortaliças ou nas suas frutas. Por isso, é um motivo muito importante de você conhecer esse curso que vai te ajudar a resolver esses problemas de controle orgânico de pragas e doenças de forma prática e rápida. Vamos comigo conhecer esse curso? Música Música Legenda Adriana Zanotto